Vem com a Jota pisadinha DJ Balmins Você que é aqui E o da mulher E MC Hoje vai rolar festinha, chama todas amiga Faz o whisky, Red Bull, elas perderam Com carinha de santinha, ela sobe das pica Ô novinha, este cara vai sentar na minha pica Fica de quarto, sobe, desce agora, senta na minha pica Fica de quarto, sobe, desce agora, senta na minha pica Então pode vir, novinha, vai levar pra ser malvada Vem só, mas nesse mundão, vem na minha pica Fica de quarto, sobe, desce agora, senta na minha pica No meio, já tá balando, pronto pra fazer fumaça Coloca todas piranhas, folheto, tá ali na casa Pega o pão e até o whisky, perdoe, se tem dano Fica de quarto, sobe, tá ali, pica Fica de quarto, sobe, tá ali, pica Essa piranha, meu coração é parada Cê não pude, diga, tá de peça na quebrada Essa piranha, meu coração é parada Cê não pude, diga, tá de peça na quebrada Cê não pude, diga, tá de peça na quebrada Pega essa piranha, meu coração é parada Cê não pude, diga, diga, tá de peça na quebrada Hoje vai rolar festinha, chama todas amiga Traz o whisky, red, pulo, pra ela se perder a linha Com carinha de santinha, ela sobe, desce, pica Rodopinha espicando, vai sentar na minha pica Fica de quarto, sobe, desce, agora, senta na minha pica Fica de quarto, sobe, desce, agora, senta na minha pica Então pode vir novinha, vai, 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 vai! O rei já está do lado, pronto pra fazer fumaça Coloca todas piranhas, folheto, tá ali na casa Então é bom e até o whisky, perdoe, se tem dano E dê essa giranha, na cor, essa banana E dê essa piranha, na cor, essa banana E dê essa banana E dê essa banana Tchau, tchau.